E aí, já achou alguma coisa? Já, achei um vídeo muito bom. Já passei pro meu celular. Qual? Hã? Qual que é o blooper que você gostou? Ah, não. É uma surpresa. Você já vai ver. Ei, é... Nós fizemos muitas coisas boas juntos. Quando eu acabar a música com a Carmin pro canal dela, podemos editar esse vídeo juntos. Tá bom. Vamos tentar ficar mais de dois dias sem brigar. Por que tá me seguindo? Eu? Não, desculpa. Não tô te seguindo. É que... Eu tenho uma curiosidade. Você é o cara das críticas da Tecla Justa, não? Vitor Gutierrez. Sou. Te reconheci pela foto da página. Bom? Prazer. Ah, foi mal. Tá. Prazer. 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 Desculpa, nunca me reconheceram na rua. Tô me sentindo uma estrela do rock. Eu só queria te dizer que gosto muito do que você escreve. Suas críticas têm um olhar muito particular. Bom, obrigado. Qual você gostou mais? Bom, são todas muito boas. Mas a última, a do show dos hologrammers, impecável. Não, também não exagera. Você é músico? Eu curto música. Só isso. É que gosto muito de falar de música com pessoas que sabem. E além de ser crítico, você toca? Não. Não? Tocava, mas não toco mais. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Se quiser, me conta. Você acha melhor assim? É o que temos que fazer. Falar com a gravadora e parar com isso. E continuar escondendo do Victor? Ele nem vai saber. Vai ser pelo bem dele. Por que você acha que ele não vai saber? Talvez demore um pouco, mas quando souber, vai ficar furioso. Eu acho que não podemos impedir que falem com ele. Eu acho que sim. Por que acha que não? Porque o pessoal da gravadora quer lançar o álbum de todo jeito. E dá esse gostinho para o Zorkiza? Não, isso não vai rolar. Alex, por favor, não se intrometa. Mas isso também me afeta. Não tem a ver só com o Victor. Também era a banda do Lucas. Por isso, não importa o que você disser, pai. Eu vou com vocês. Obrigada. Como a Helena ficaria feliz se soubesse que hoje, dez anos depois que as músicas dela vão voltar a tocar... É mesmo. Eu imagino a cara dela de felicidade. Eu deveria ir atrás dos documentos, preparar tudo. Eu não sei onde está. Não, 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 meu amor. Relaxa um pouco. Toma um chá sentado aqui com a gente. Ainda tem tempo. Ai, uns 28 litros de camomila eu teria que tomar. Pai, vai dar tudo certo. Eu não sei. Não sei se é uma boa ideia ir, mas não estou convencido. Do que eu estou convencida é que a Helena teria adorado o apoio de todos nós. Tem razão, filha. Mas a Helena não está mais. Como é que não está, pai?